Olá, boa noite, seis horas e cinquenta e um minutos. O sábado foi de prevenção em Campos do Jortão. A cidade tem quase quatro mil moradores residindo em quarenta e cinco áreas de risco. Hoje foi feito um simulado para alertar a população em como agir em dias de chuva forte. A Rua F, local que já foi palco de uma tragédia em 1972, hoje é cenário de um simulado do Corpo de Bombeiros. Na época, um deslizamento soterrou 60 casas e matou 17 pessoas no bairro Vila Albertina, em Campos do Jordão. O treinamento deste sábado contou com a atuação de pessoas feridas após um deslizamento de terra. Esses três voluntários foram atendidos por homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Nós temos um número muito grande hoje aqui. Nós devemos ter em torno de quarenta, cinquenta pessoas que efetivamente estão trabalhando nessa atividade prevencionista. Uma ação específica para abandono emergencial de áreas críticas. Fora aquelas pessoas que nós tiramos e tem uma ali que está soterrada, tem mais alguém na casa? Não, mas de dentro não. Então tá bom. Mais do que salvar vidas, o objetivo aqui é prevenir a população sobre como agir em uma situação de risco. Dos três moradores feridos, dois foram para o hospital da cidade. O terceiro, em estado grave, precisou ser retirado do local no helicóptero Águia da Polícia Militar. Todos os outros moradores da região foram removidos para um abrigo próximo, onde receberam auxílio. Um simulado extremamente importante, não só para a Rua F, para os moradores da Vila Albertina, mas para toda a cidade. Na medida em que nós estamos mobilizando todos os envolvidos, para que a gente possa, numa eventual situação de risco, poder atender melhor a população. A ação acontece pelo segundo ano no município. Motivos para a prevenção não faltam. A cidade de Campos do Jordão tem atualmente 45 áreas de risco. São quase 4 mil pessoas vivendo assim. A prefeitura atribui ao crescimento desordenado das últimas décadas o motivo para o problema. Você tem medo que aconteça alguma coisa? Tem. Tem que estar preparado? Em tudo, né? A defesa civil deu início no ano passado a um mapeamento de regiões em estado de alerta. Doze pluviômetros foram instalados, a maioria eletrônicos, que mandam sinais de prevenção. A prefeitura deve iniciar ainda neste ano a construção de cerca de 640 unidades habitacionais para atender famílias que moram em áreas de risco na cidade, como os moradores da Rua F, no bairro Vila Albertina, onde aconteceu o simulado. E devem ser retirados das suas casas em cerca de 20 meses. Nós estamos num programa que vão ser construídas 50 unidades habitacionais de interesse social. Nós vamos fazer a retirada dessas 50 famílias da Rua F, que serão transferidas para um bairro próximo aqui, o Floresta Negra. E aí vamos fazer toda a recomposição daquela área, vamos fazer a retirada da família, obras de infraestrutura, e depois todo o reflorestamento para que volte a ser como era naturalmente antes da ocupação. O trabalho destes homens e a atuação de moradores estão sendo reconhecidos pela ONU, que deu ao município o título de cidade resiliente, preparada para resistir, absorver e recuperar os efeitos de um desastre. Apesar de todo o trabalho que a Prefeitura Municipal está fazendo em termos de infraestrutura para que isso não ocorra, mas as pessoas têm que estar conscientizadas disso. Então o grande objetivo aqui é realmente interligar, coordenar e estar junto com as forças vivas do município para a gente atuar numa grande emergência. E uma perseguição na rodovia Presidente Dutra terminou com a detenção de três adolescentes hoje pela manhã em Guaratinguetá. O trio roubou um carro em Aparecida e fugiu assim que avistou a viatura da PM. No quilômetro 56, caputou o veículo. Com eles, foram apreendidas uma arma, aliás, foi apreendida uma arma calibre .38. O carro, como você viu, ficou totalmente destruído. Já os jovens criminosos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro de Guaratinguetá. Bom, hoje à meia-noite, moradores das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios. Aí, ó, 6h56, amanhã será 7h56 nesse horário. É o horário brasileiro de verão que vai vigorar até 22 de fevereiro do ano que vem. Se você acha difícil ajustar os ponteiros, dá uma olhada agora num profissional que vai ter trabalho em dobro nesta época. Ele é o personagem principal desta reportagem. Com a mudança em razão do horário de verão, o Wilson, que trabalha no ramo há 30 anos, diz que o trabalho chega a dobrar. Hoje em dia, os relógios não são tão simples assim, né? Tem alguns que, até pra gente poder mexer, precisa do manual, né? Então, com essa mudança de horário, né, que seria o horário de verão, realmente a gente trabalha um bocado a mais. Segundo o comerciante, não existe idade para ter dúvidas sobre o assunto. Não tem idade, não tem idade, são todo mundo, viu? Todo mundo que tem dificuldade, né, vem procurar a gente, né? O horário de verão começa neste sábado à meia-noite. Com isso, os relógios precisam ser adiantados em uma hora. A medida foi adotada pela primeira vez no Brasil em 1931, mas de forma consecutiva, o horário de verão acontece há 29 anos. Atualmente, vários países fazem mudança no horário convencional para aproveitar a luminosidade do verão. Entre eles, Irã e Estados Unidos. Por aqui, 10 estados e o Distrito Federal terão 120 dias mais longos. O principal objetivo é economizar. Com a luz do sol no horário no qual a lua predominava, as pessoas aproveitam melhor para fazer atividades diárias, como caminhadas, compras e até o trabalho. O que estimula o uso racional da energia elétrica, já que o horário de pico do consumo é entre 6 da tarde e 9 da noite. O Ministério de Minas e Energia estima a economia de até 278 milhões de reais. Neste ano, o horário de verão dura uma semana a mais do que nos anos anteriores, pois seu término coincide com o carnaval. Com isso, ele termina em 22 de fevereiro de 2015. Além da economia, a gente parece que eu gosto. Dá para aproveitar mais, caminhar de manhã, à tarde. Muito bom. Demora mais para o dia terminar, na minha opinião. Mas gostoso para praticar esportes. Acho excelente o horário. Acho que não devia ter só em outubro para ter um certo período. Acho que devia ser o ano todo. E eu já não gosto, né? A seguir aqui no Bande Cidade, a entrevista especial de sábado será sobre água. Você vai saber o que diz um especialista em recursos hídricos sobre baixo nível das represas, racionamento e previsão de seca para os próximos meses. Espere para ver, seis e cinquenta e nove.